Já nasceu o Deus menino E as vaquinhas vão no cheiro Vim, 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 Maria Mary, 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 Cristo Cristo, Cristo, Mary, Mary Esta noite Olham por nós Anjos cantam de lá do céu Carneirinho me dá mané Passarinho de manhã, né? Canta tudo tão bom Papai Noel Nome do céu Já nasceu o Deus menino E as vaquinhas vão no cheiro Vim, 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 Maria Mary, 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 Cristo Cristo, Cristo, Mary, Mary Esta noite Olham por nós Anjos cantam de lá do céu Carneirinho me dá mané Passarinho de manhã, né? Perdão Tudo tão bom Papai Noel Mundo do céu Amém Agora Vamos lá Pra você P you Pra você P Dusk Vem Pra você P Negriu